Saudades que eu já sentia de estar neste lugar Contava as horas do dia só para vos abraçar Estar neste lindo paraíso com fraternidade E ver em cada rosto um sorriso que nos põe à vontade Estar junto do povo que tem pensamentos reais Sentir a falta de alguém que já não volta mais Está vivendo em nosso coração que só bem nos faz Tu cantar faz uma oração para que descanse em paz Ter bom coração e amar de cabeça erguida Abrir os olhos para dar mais valor à vida Fazer dos pensamentos seus uma realidade Um dia partimos para Deus só resta a saudade Mostrar a nossa ideia sem cumprir nosso dever E nunca deixar para amanhã o que hoje se pode fazer Pedir sempre a Deus que nos guarde o que melhor vejo Porque amanhã pode ser tarde e só fica o desejo Não deves tirar os patacos de quem nada tem Nem te aproveites dos fracos para seres alguém Não ponhas tua vida ao léu sem ter decisões Só ganhas um lugar no céu com boas ações A vida é sempre um engano que estamos sujeitos Mas sabe bem o ser humano não há homens perfeitos Talvez todos encontrassem mais sinceridade Se unissem as mãos e formassem laços de amizade Há famílias amarguradas vivendo no escuro Que hoje vivem desesperadas sem verem bom futuro Perderam a esperança e seu lar nesta derrocada Foi uma vida a trabalhar sem valer de nada São jovens que estão a emigrar procurando o atalho Porque querem trabalhar e não há trabalho Seu futuro é infeliz, sempre nem certeza Vão viver para outro país, banhados em tristeza Há tanta gente a sofrer ao cimo da terra Sem terem nada para comer, vivendo em guerra Mas somos um povo de fé, vivendo no riso Porque esta terceira é um lindo paraíso Só que nesta paz do Senhor em que todos vivemos Não damos devido valor a todo o bem que temos São os momentos fatais para se pensar Só que esta dança tem mais para vos mostrar Já se aproxima, foi da nossa caminhada É mais um momento para o grupo recordar Mas com o calor desta gente tão querida Nem demos por isso do tempo passar Mas se é além, assim tem de ser Pois nada impede o que está destinado E este baile com todo o prazer Vai vos levar no coração gravado É tão dolorosa a hora de um adeus Deixa sempre mancha cá dentro do peito A vemos lembrar-se sempre amigos meus Do vosso carinho, amor e respeito Podia aqui haver o mais belo manchar Ou ter neste palco a maior fantasia Nada que fizessem para nos agradar Seria melhor que a vossa companhia Ai como era bom poder ficar Sem gloriar No vosso agrado Mas está na hora de partir De fugir Para outro lado A senhora da velha A senhora da velha Vos proteja E sempre esteja Com sua virtude Pronta para vos ajudar E a todos dá Muita saúde Se Deus me concedesse O poder divinal Para fazer da vida Sempre o bem comum Retirar do homem O caminho do mal Repartir o pão Por quem não tem nenhum Dar uma voz Aquele que não tem fala Cada coração Tinha amor mais profundo Vazia do povo Que está nesta sala O mais sorridente E mais feliz do mundo Se o ser humano Tivesse mais humildade E as pessoas fossem Muito mais amorosas Se no coração Não houvesse falsidade O mundo seria Mais um mar de rosas Até as crianças Andavam pelo seguro E os que são mais velhos Só falavam a verdade A nossa juventude Que é o povo do futuro Vivia sorrindo Com mais felicidade Ai, que era bom Modificar Saborear O vosso grado Mas está na hora de partir Temos de ir Para outro lado A senhora da pena Nos proteja E sempre esteja Com sua virtude Pronta para vos ajudar E a todos dá Muita saúde Já está chegando O fim da nossa caminhada Muito obrigado Pela atenção que nos deram Fica as fontinhas Nesta sala gravada Com um forte abraço Para os que não vieram Isto para nós São momentos importantes E para toda esta gente festeira Não nos esquecemos Das famílias imigrantes Que continuam No coração da terceira Estás convidado Para um dia nos visitares Com todo o agrado Nós te vamos receber Estamos preparados Para tudo o que precisares Tenho a certeza Não te vais arrepender Na nossa partida Só gostava de levar Uma bela pintura Desta tão bonita cena Para ir à igreja E deixá-la no altar Da nossa padroeira Senhora da pena Que nos venceram Ai, que era bom poder ficar Satorial Com o vosso agrado Mas está na hora de partir De mosquinha Para outro lado A senhora da pena Vos proteja E sempre esteja Com sua virtude Pronta para vos ajudar Que a todos os da Vos em saúde